Pois meses se passaram e intrigado com isso, Javier decidiu retornar até a casa do amigo. E em sua visita ele presenciou coisas que deixaram ele completamente apavorado. Ele está ali mostrando o quarto onde Antônio foi encontrado, só que do nada a luz começa a piscar. E assim que Javier sai de dentro do quarto, percebe que tem alguém andando pela casa. E assim que Javier decidiu retornar até a casa. E assim que Javier decidiu retornar até a casa do quarto. Javier decidiu retornar até a casa do quarto.